Água termal. Para que serve água termal na rotina de skincare? Qual que é a diferença de água termal para água micelar e como que você pode usar ela na sua prática? Meu nome é Marina Hayashida, eu sou médica dermatologista. Água termal nada mais é do que uma água que está engarrafada e que vem de fontes termais de diversos locais do mundo. As principais marcas vêm das próprias cidades lá da França, das fontes termais que eles pegam e engarrafam para você usar no seu dia a dia. Qual que é o benefício delas? Por elas serem águas de fontes termais, elas têm minerais, elas têm outro tipo de composição que pode te ajudar a acalmar a pele, melhorar inclusive dermatite, dermatite atópica, dermatite contato, diversos tipos de dermatite e também hidratar melhor a pele no seu dia a dia. Então, qual que é a diferença entre água termal e água micelar? Água termal é isso que eu falei para vocês, é literalmente uma água que está dentro de uma garrafinha e que você vai usar na sua prática do dia a dia para hidratar melhor a pele, para acalmar. A água micelar, ela tem uma outra composição para te ajudar a demaquilar no dia a dia, tirar o protetor solar, tirar a base, tirar a maquiagem, te ajudar a melhorar inclusive os poros que ficam mais dilatados por conta da sujeira que vai acumulando e claro, ela também ajuda nessa hidratação. Mas elas são para objetivos completamente diferentes. Então, às vezes as pessoas confundem um pouco, porque os dois são águas, só que a água termal, ela vem em spray, em embalagem de garrafinha em spray para você apertar e borrifar. Já a água micelar, ela vem em garrafinha para você colocar no algodão e passar para limpar basicamente o rosto. Então, a água termal, ela pode ser utilizada na sua prática do dia a dia, mas ela não é um item essencial do skincare. Eu brinco, que eu falo que é para quem já tem o skincare avançado e gosta de fazer o skincare, porque ela vai ser uma coisa a mais e que demanda um tempo para você fazer. Como que você pode utilizar a água termal no seu dia a dia? A primeira forma que eu gosto de usar a água termal é para você, logo após ter feito a limpeza do rosto, então você já lavou ela bem, você vai espirrar, borrifar a água termal do seu rosto e deixar ela secar. Isso, de novo, vai trazer como propriedades a hidratação e acalmar a pele. Muito útil em quem tem rosácea e dermatite ou até pele sensível. Então, essa é a primeira forma de usar a água termal. A segunda forma de usar a água termal é ao longo do dia. Então, você está lá no seu dia a dia, já está pronta, já hidratou a pele, já fez tudo. No meio do dia, principalmente em climas que estão mais secos, aqui em São Paulo, por exemplo, agora no inverno, é muito seco o tempo. E é comum no meio do dia a gente ver que a pele está craquelando, né, de ressecado. Então, você vai pegar a água termal nesse momento, borrifar o seu rosto e deixar ela secar sozinha. Por isso que, de novo, eu falo, exige tempo. Por exemplo, já que você vai fazer esse passo e você não pode borrifar a água termal e pegar a toalha e secar seu rosto. O objetivo é que a água seque no seu rosto, que você tem essas propriedades. Então, essa é a segunda forma de utilizar a água termal no seu dia a dia. A terceira forma de usar a água termal no seu dia a dia é borrifar onde você está com dermatite, que está com difícil controle e que pode te ajudar a acalmar também. Por exemplo, às vezes você está com uma dermatite aqui nessa região e você pode fazer uma compressa de água termal ali antes de passar o hidratante e a medicação que você está utilizando. Então, você vai colocar um pouco de gase, vai umedecer com a água termal, deixar um tempo ali, pelo menos uns 10, 15 minutos, tirar e na sequência passar o hidratante sem cheiro e a medicação que você está utilizando nessa região. Isso vai fazer também com que a pele fique mais hidratada, melhore a dermatite e penetre melhor essas medicações que você está utilizando para isso. A quarta forma de você utilizar é, por exemplo, em situações de muito calor ou quando você está na praia, na piscina, que você quer refrescar principalmente a pele e seus cabelos. Então, você está lá no meio da praia, você carrega a água termal com você. Como ela tem um dispositivo, essas garrafinhas, ela fica mais fresquinha lá dentro. E você pode ir utilizando no meio do dia várias vezes, quantas vezes você quiser, para espirrar tanto no seu rosto, pescoço, quanto nos seus cabelos, para deixar eles hidratados e para ir refrescando também ao longo do dia. E aí você, de novo, espirra e sempre deixa secar. Essa é a melhor forma de utilizar água termal. Se você gostou desse vídeo, já deixa sua curtida aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima!